Antes da gente descer, eu vou te perguntar, você por acaso é vereador? Não. Você é vereador? Não, você sabe que não. Muito bom. Então se você não é vereador, você precisa só falar duas palavras. Não precisa trocar mais de duas palavras, principalmente se for mulher. É bom dia, boa tarde, boa noite. Falou mais de três palavras, ficou se abrindo, dialogando, virou vereador. E esse mandato aí acabou a partir do momento em que a gente casou. Não precisa ficar dialogando demais, principalmente se for mulher. Tem que parar com essa sua mania de ficar falando demais. Abrindo os dentes. Ou você é vereador, ou você é um cavalo para ficar abrindo os dentes. Não posso mais dizer nem educado. Educado. Vereador não. Bora. Tchau. 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 O que é isso?